Não vai Gui, você tá maluco? E se alguém chega? Relaxa Calma, Raquel, vai ficar tudo bem Tosse, tosse, tosse aí Tosse, o que está acontecendo aqui? Não é, Sanderval, ela está engasgando, eu tenho que ajudar Está tudo bem, filha Respira, meu amorzinho, respira, filha, levanta os braços Respira Tá tudo bem, tá tudo bem Mesmo? Tá? Tem certeza? Aham, tô ótima Graças a Deus, você precisa ser mais cuidadosa, Raquel Se não fosse o Guilherme, pai nosso, eu acho que eu estaria passando mal até agora Sei Eu vou buscar um copinho de...